Está no ar mais um programa da série Viagem. Como prometido, né? Vou fazer um vídeo por semana, tá? Nós já fizemos o porta-xampu e hoje nós vamos fazer a necessaire banheiro. Gente, é uma das necessaires que eu mais gosto de levar pra viagem. Quando eu fazia a feira, ela ia junto comigo e do jeito que ela voltava, ela ficava pendurada no banheiro. Então aqui, gente, eu colocava shampoo, tá? Shampoo, condicionador, desodorante. Aqui eu colocava os meus cremes, né? O que você quiser, gente. E aqui eu colocava escova de dente, pasta, toalhinha, fio dental. Então isso daqui serve pra você deixar todos os itens que você usa, né? No banheiro, na sua higiene pessoal. Você vai deixar aqui e quando for viajar, você vai simplesmente dobrar ele e colocar na sua mala. Né? Ele vai estar mais cheinho e tal, mas vai ter o espaço normal aqui. Chegou lá no hotel, você pendura no banheiro e chegou na sua casa, você pendura no banheiro da sua casa também porque fica bem bonito. Olha o tecido que eu escolhi. E é assim, gente, é o tamanho você quem decide, tá? Esse daqui é 30 por 60. Então você vai cortar um tecido estampado de 30 por 60, ok? Você vai cortar uma manta um pouco maior. Então você cortou o tecido, põe em cima da manta e corta maior. Aí você vai fazer aquela costurinha de segurança, né? Que eu sempre falo pra vocês. Segura primeiro na manta. Depois você corta o excesso da manta. Aí ela vai ficar assim, ó. Eu já cortei, ó. Já costurei, ó. Costurinha de segurança. Ela já está segura na manta, tá? Quem não quiser pôr manta, pode pôr um feltro, tá? Pode pôr um TNT 120, não sei, pra poder ficar uma firmeza. Mas não pode ser só no tecido, senão fica uma peça muito mole. E você vai pôr uma estrutura, né? Você vai pôr produtos. Então ela pode ficar muito mole, não vai ficar legal, tá? Eu indico que coloque uma manta R1, certo? Então tá aqui, ó. 30 por 60, ok? Aí depois que você refilou tudo certinho, aí você vai cortar o seu bagum. O bagum como que você vai fazer? Você vai cortar, ele aqui tá maior, ó. Eu vou arrumar ele agora, vou deixar a parte de cima já certinha. Nas laterais eu vou deixar um pouquinho maior, tá? Eu prefiro fazer dessa forma. Então vamos lá. Deixa eu só arrumar ele aqui. Então, ó. Na parte de cima e na parte de baixo, a gente já deixa do tamanho exato. Por quê? Porque nós já vamos colocar o plástico. Agora, na lateral, gente, pode deixar maior, sem problema nenhum, tá? Deixei um dedo a mais na lateral. Então vamos ver se tá certinho. Ó. Aqui em cima. Aqui embaixo, ó. E ficou um dedinho a mais pra cada lado, ok? Então, beleza. Feito isso, ó, nós já vamos pra próxima etapa. Eu tô usando plástico translúcido. Vocês podem tá usando plástico transparente ou telinha. O que que é telinha? É um trançadinho. Pode ser filó. Pode ser a própria telinha que hoje em dia a gente já tem bastante vendendo. É que ela vem engomadinha, ela vem dura. Mas eu gosto muito do plástico. Por quê? Se vazar um shampoo, né? Se vazar um desodorante, que uma vez aconteceu isso comigo, fica dentro, né? E na telinha já vai passar pra fora. Então vamos lá. Você vai precisar de três plásticos de quinze por essa largura aqui. Essa largura é de trinta. Mas eu prefiro deixar uma largura um pouco maior. Vamos deixar uma largura de trinta e cinco, né? Então quinze por trinta e cinco. Tá? Eu gosto de deixar sempre maior porque depois você tem espaço pra refilar. Se você fizer exatamente no mesmo tamanho, se ficou um pouquinho torto, você já perde a peça. Então, eu prefiro cortar três plásticos de quinze por trinta e cinco. Ok? Então, gente, vocês anotem as medidas aí, tá? Não tem molde. É tudo aqui no boca a boca. Ó, eu venho aqui, ó. Já coloco ali no meu plástico. Meu plástico já está maior mesmo, ó. E corto dois. E corto três. Aí, vocês vão me perguntar, Estela, qual é a gramatura desse teu plástico? Gente, se eu não me engano, ele é três. Zero três ou três, né? Tem lugares que fala como três e tem lugares que fala como zero três. Ok? Vamos ver se estão todos do mesmo tamanho. Deixa eu tirar só um pouquinho desse aqui que ficou muito grande. Pronto. Três plásticos cortados. Vamos tirar aqui o bagun. Esse bagun aqui, gente, pode ser aqueles plásticos e toalha de mesa. Aí, na sua cidade, às vezes, você tem um lugar onde vende por metro, né? O plástico. Vocês podem estar comprando também. Ou aquele... Você pode estar pegando também aquele blackout, que é de fazer cortina. Então, ó. Vou precisar de viés e zíper. Deixa eu pegar o zíper aqui, que eu não peguei. Só um minuto. Zíper. Eu vou pôr o zíper pinte. Pronto. Vamos lá. Deixa eu prender meu cabelo. Né? Pra não ficar caindo. E vamos lá. O zíper, gente, eu uso daquele grosso. Pode ser do fino? Pode ser do fino. Do que você tiver aí, tá? Faça uma peça com o que você tiver aí na sua casa. O tecido que você tem. Faça um teste, né? Depois você vai atrás de comprar o material. Então, vamos lá. Vou ver onde que está o início do zíper. Eu vou cortar três zíperes nesse comprimento do plástico aqui, ó. Sempre deixando também um dedinho maior, pra gente poder ter espaço pra colocar o cursor. Ó, um, dois. Tá com defeito aqui. Deixa eu tirar esse defeitinho. Certo? Três zíperes. Então, bora. Como que eu vou fazer aqui, ó? O plástico translúcio, ele tem um lado liso e um lado áspero. Eu sempre uso o lado áspero como se fosse o forro, a parte de trás. Mas, também, dependente do que você quiser. Eu vou baixar vocês. Ó, então, temos três plásticos de 15 por 35. Eu vou costurar o viés nessa ponta e nessa ponta. Desculpa. Nessa ponta e nessa ponta. Nessa ponta e nessa ponta, tá? Então, viés em todas as partes, ó. Eu pego meu viés fechadinho. Esse viés aqui, gente, ele é o de 35 milímetros. Ou 3,5 centímetros, tá? Então, eu pego esse viés aqui, ó. Abro ele, tá? Uma das laterais aqui onde eu vou costurar. Coloco ele aqui e vou costurar bem aonde tá a marca dessa dobra. Ok? Que é um pé de máquina, né? Então, nós vamos fazer isso nas três partes e na parte de trás. Gente, é uma peça que vende muito. Você pode fazer também. Tem uma cliente lá da nossa loja que ela faz, ela compra esse daqui e ela dá de presente pras pessoas colocar calcinha e meia. Cueca e meia. Então, ela fica pendurada no guarda-roupa. Você pode fazer também pra colocar bijuterias, né? Eu dei pra minha tia, tia Lola, lá de Curitiba. E ela leva pras viagens as bijuterias dela. Eu dei com a intenção pra ela colocar as coisas no banheiro. Mas ela viu com outros olhos, né? Então, vai pra que você precisar aí, ó. Ó, os dois viés costurados na parte de trás, coloco de lado, pego o outro. Os dois viés na parte de trás também. E tô costurando bem na marquinha, ó. Eu desdobro ela. Abro, né? E costuro na marquinha. Que nada mais é um pé de máquina, ó. Tá dando um pé de máquina. Opa, caiu. Vamos lá do outro lado. Vamos dizer que é do lado de cima e do lado de baixo? O viés no comprimento do 35 centímetros, tá? E esse plástico tem uma altura de 15. Aí, se você for fazer maior, você pode estar aumentando a altura desses plásticos. Ó, o lado áspero. E o último lado. E o último lado. Não vou acelerar o vídeo, não, gente. Porque eu quero que vocês sigam passo a passo, pra vocês terem uma noção de quanto tempo que demora pra fazer essa peça, tá? Então, esse vídeo é um vídeo do tempo real. Não vai ter aceleração. Ó, então, os três plásticos estão com os viés costurados na parte de baixo, ok? Então, reserva dois e pega um. Então, ó, o primeiro viés aqui, ó, eu dobro ele e viro pro lado direito. Já preparando ele pra ser costurado, né? Então, o que que eu faço? Coloco uns clipes aqui, ó. Eu dobro ele certinho, ó, e coloco ele só pra cobrir o risco. Ó. Tá vendo aqui a costura? Então, ele vem, ó, e dobra por cima da costura. Ele não fica além. Ele fica igual. Então, dobrei. Ó, então, a parte de baixo vai ficar assim. A parte de cima, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou costurar o zíper aqui embaixo, ó. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Venho colocando os meus clips. Dobro ele retinho, bonitinho, pra ele ficar igual do começo ao fim, ó. Certo? Ó, então, os dois lados eu coloquei o clips. Agora, eu vou pegar o meu zíper, a frente dele pra cima, vou pegar o meu viés, vou colocar ele aqui, ó. Sendo que o zíper não apareça no plástico, ó. Ele tá bem rentezinho ao zíper, ok? E vou passar a costura nele do começo ao fim. O que que eu tô fazendo? Segurando o viés no zíper. Ó, vem marcando certinho, pra não ficar torto. Cuidado pra não aparecer o zíper ali no plástico. O viés tem que ficar rente ao final dele. Gente, faça essa peça, que essa peça vai vender por demais. E uma dica, gente, quando vocês fizerem essa peça, faça um vídeo de demonstração. Então, você não precisa aparecer. Coloca o seu celular aí e vai fazendo o vídeo de você colocando, encaixando os produtos dentro. A pessoa começa a visualizar pra que que é a peça. Putz, que legal, ela colocou shampoo, ela colocou cremes, ela colocou tal tal, entendeu? Ó, então, segurei já o viés no primeiro zíper. Agora, eu vou pegar o outro plástico e vou fazer nesse plástico a mesma coisa que nós fizemos, ó. Vou virar o viés pra cima. Venho aqui, coloco os meus clips. Quem não tiver clips, gente, aqui nessa parte pode até, se você quiser, colocar um alfinete, tá? Um alfinete não... É, um alfinete. Esqueci o nome, gente. Que coisa, medonha. Isso daqui, cadê? Nem tá aqui. Tá lá. Se vocês forem em lojas de... Ó, isso daqui é ótimo. Isso daqui é lojas de escritório, lojas de papelaria. Compra desse, se você não tiver, ó. Maravilhoso. Porque se você pôr um alfinete aqui, você vai furar o plástico. Certo, ó? Então, eu fiz a mesma coisa que eu fiz no primeiro. Aí, aqui, ó. Eu costurei o primeiro plástico no lado de baixo do zíper. E no lado de cima do zíper, eu vou colocar novamente o viés, tá? O zíper, gente, ó. Ele tem isso daqui que eu chamo de trilho. Aí, ele tem um lado pra cá, um lado pra cá. Então, eu costurei o primeiro plástico nesse lado e o segundo eu vou costurar nesse, tá? Então, bora lá, ó. Eu venho aqui, vou alinhar plástico com plástico pra depois não ficar torto. Ó, alinhei. E vou fazer a mesma costura desse lado aqui. Vamos dizer que é o lado de cima e o lado de baixo, certo? Então, vamos lá, ó. Vou tirando o clips. E vou alinhando ele aqui, ó. Pra que o zíper não apareça aqui no plástico, tá? Tiro o clips. Aqui, você pode fazer o seguinte, costurar um pouquinho mais pra baixo, porque depois você vai ter que rebater uma costura. Essa costura vai um pouquinho mais pra cima. Eu já não faço assim. Eu já passo a costura depois por cima. Depois vocês vão ver. Ó. Então, aqui, o que que nós temos? Já dois plásticos fixados em um zíper, tá? Agora, eu vou pra esse lado. Então, nesse lado, eu vou colocar outro zíper. Ele tem o lado de baixo e o lado de cima. Eu vou costurar esse viés no lado de baixo. Bora lá. Lembrando sempre de deixar um espaço de zíper pra fora, pra você poder colocar o cursor. Muita calma, não precisa ter pressa. Costura retinho. Tenta fazer certinho, ó. O pezinho de máquina, do começo ao final. Pra que não fique torto, né? Ok? Então, ó. Nós já estamos com dois zíperes e dois plásticos. Agora, eu vou pegar meu último plástico. Vou fazer a mesma coisa, ó. Viro meu viés pra cima. E coloco os clips. Viés pra cima. Clips. E clips. Se você fizer só a marquinha aqui com a unha, ó. Ele já fica certinho. Ó, o outro lado já faço também, ó. Clips. E clips. Agora, a gente volta esse pedaço aqui que já tá pronto. Nós costuramos aqui, ó. O plástico no lado de baixo do zíper. E o lado de cima sobrou. Então, eu venho com essa lateral aqui, ó. Meu último. E engato aqui, ó. Tá? Na parte de cima do zíper. Alinhando o plástico. E a partir dessa peça, gente. Vocês podem fazer tantas outras peças. Diminui aí o tamanho. Faz menorzinha só pra bijuteria, né? Faz uma só pra maquiagem. Faz uma pra manicure. Ó, então, ó. Nós já temos aqui, ó. Um, dois, três plásticos. Os dois zíperes. E agora, eu tenho esse viés aqui. Que eu vou costurar o meu último zíper. Tá? Então, ó. Esse viés vai na parte de baixo desse último zíper. Opa. Eu acho que acabou a canelinha. Vamos ver. Não, não acabou, não. Deixa eu pôr pra encher a canelinha. Senão, nós vamos ficar sem canelinha. Aí. Aqui, só soltou. Vou puxar ela. Gente, vocês vão me perguntar. Estela, pode costurar na máquina doméstica? Sim, gente. Quando eu não tinha a Jack nessa máquina industrial. Eu fazia tudo na doméstica. Dá sim. Ainda mais que ela não é tão grossa, né? Sempre utilizando um pezinho de teflon, né? Porque nós estamos mexendo com plástico. Se bem que aqui, até agora, não teve contato com o plástico, né? Tá tendo contato com o viés, ó. Ó, então, eu costurei os três plásticos nos três zíperes, certo? E esse último zíper aqui, ó, ele ficou um lado sem acabamento. Então, eu vou ter que virar ele pro lado de baixo, ó, lado de baixo. E vou costurar um viés aqui nessa ponta. Pra quê? Pra depois eu dar acabamento nele lá na peça, tá? Então, ó, eu abro o meu viés, abri o lado de cá. Coloco ele aqui, ó, no mesmo rumo dos plásticos, tudo. E vou costurar ele aqui. Do mesmo jeito, ó, ele tá bem na ponta do zíper e eu tô costurando ele na marquinha. Então, nós vamos ter um acabamento de viés embaixo e em cima. Vou mostrar pra vocês. Então, agora eu viro pro lado direito. E vou fazer o acabamento do viés aqui, ó, por cima do zíper. Venho aqui, dobro, ó, até cobrir a costura. Venho aqui, dobro. Venho aqui, dobro. Quem não quiser fazer com viés comprado em rolo, pode fazer de tecido, tá? Ó, então eu tenho um acabamento de viés aqui. E um acabamento de viés aqui, ok? Então, o que que eu vou fazer agora? Vou pegar meu bagum. Peguei meu bagum e vou colocar essa peça em cima. Deixa eu pôr vocês mais pra trás pra vocês poderem ver o alinhamento, ó. Ó, tá o bagum e tá a peça. Então, de baixo pra cima, eu posso fazer uma marcação, né? Vamos colocar aí... Deixa eu ver aqui na peça nova, quanto que eu coloquei. Eu coloquei 4 centímetros. Vamos pôr 4 centímetros. Então, ó, de baixo pra cima, eu venho e faço uma marcação de 4, uma marcação de 4 e uma marcação de 4. No bagum, tá? Então, você tá arriscando de caneta, sua louca? Eu estou. Por quê? Nós vamos costurar por cima. Ó, 4 centímetros. Certo? Fiz a marcação. A minha peça caiu. Nós vamos pegar. Sem edição, hein, esse vídeo. A vida real. Então, eu pego a parte de baixo. Ó, aqui vai a parte de baixo que nós iniciamos, né? Só tem um viés. E aqui a parte de cima que tem o acabamento no zíper de viés. Então, eu venho aqui, ó, na parte de baixo. Alinho a minha peça pra que o plástico cubra todo esse forro, tá? O plástico eu cortei ele maior, lembra? Então, olha, tá alinhado. E agora, eu vou rebater essa costura em cima dessa caneta que eu risquei. Certo? Ó, então, ele já tá preso no meu bagun. Agora, o que que eu vou fazer aqui pra cima? Eu vou colocar aqui, ó, pra que ele não ande. E vou costurar essa parte aqui agora, ó. Tá bem esticadinho, tá vendo? Então, eu vou costurar aqui, ó, esse viés que eu fiz o arremate do zíper. Pronto. Agora, gente, pra que eu não coloque o produto aqui e ele passe lá pra baixo. Então, ó, o primeiro zíper no primeiro viés. Eu vou ter que rebater uma costura aqui, porque a hora que eu colocar as coisas aqui, ele pare aqui. Certo? Então, ó, o primeiro marca aí, ó. Eu costurei o primeiro zíper. Agora, eu vou costurar aqui, ó, passar uma costura no viés de baixo desse primeiro zíper. Eu vou rebater essa costura por cima, tá? Ó, vai exatamente em cima da primeira costura. Pronto. Pronto. Aí, agora, ó, então, esse primeiro bolso já tá pronto. Aí, aqui, ó, o zíper começa, eu vou abrir o zíper, meu produto vai entrar e ele não pode passar pro de baixo. Então, eu tenho que passar uma outra costura nesse primeiro viés do zíper aqui, ó. Então, ó, vamos lá. Anotem isso daí, pra você não passar a costura no lugar errado. Então, ó, primeiro zíper, primeiro viés, costura. Segundo zíper, primeiro viés, costura. Costurinha em cima. E acabou. É só isso. Agora, nós vamos colocar o cursor. Aqui, ó, como eu falei pra vocês, tinha que deixar um espaço, ó. Eu abro o meu zíper, do meu lado direito, eu tiro um pedaço do trilho, do meu lado esquerdo, eu entro com o cursor. Quem quiser entender melhor, eu tenho vídeo aqui no canal de como colocar zíper, cursor no zíper. Puxou. Aqui, novamente, ó. No meu segundo zíper, do meu lado direito, eu tiro o trilho. Tiro o trilho e fica o tecidinho, tá? Pra mim poder ter aonde segurar pra puxar, ó. Do lado esquerdo entra o meu cursor. Eu engato, seguro aqui nos tecidinhos e puxo. E vamos pro terceiro. Abriu. Lado direito. Corto o trilho. Lado esquerdo entra o cursor. Engatei, segurei e puxei. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês por que que eu fiz aquela costura, ó. Quando eu abro aqui, ó, meu produto para aqui, ó. Ele não vai. Por quê? Porque eu fiz aquela costura. Quando eu abro aqui, ó, meu produto, ó, ele para aqui. Por quê? Porque eu fiz aquela costura. E quando eu abro aqui, ele para aqui, que é o final que nós fechamos. Certo? Então, é isso. Agora, a parte final. Vou pegar aqui minha parte que tá no... Na manta. Eu vou achar o meio pra poder colocar... É, alguma coisa pra pendurar, né? Pra você chegar no banheiro lá e pendurar. Então, ó, eu comprei isso daqui que é um... É um sintético, né? Na cor caramelo. Você pode fazer no tecido mesmo, ó. Faz uma alcinha. Ó, ele tá com seis centímetros. Então, você vem aqui. Põe ele aqui no meio. Se você for colocar o mosquetão, você já enfia o mosquetão aqui, tá? Já conecta o mosquetão aqui. O que você quiser, colocar uma argola de chaveiro também, já coloca a argola aqui. É que eu vou colocar uma peça que ela engata. Então, depois eu coloco no final. Então, eu venho aqui, ó. E já seguro essa pecinha aqui bem no meinho, na parte de cima. Tá? Ó, já está seguro. Aí, o que que eu faço? Eu vou esticar minha peça. Eu venho com essa peça frente com frente. Lembrando que aqui, ó, o último zíper fica na parte de cima e o acabamento de viés na parte de baixo. Então, eu viro aqui, ó, e vou alinhar. Alinho aqui. Aqui, ó, eu tenho que pegar todo o plástico. Ó, tá alinhado. Certo? Certo? E agora, eu vou segurar com o clips. Pra que eu possa costurar e ele não ande. Certo? Então, gente, aqui é a parte de cima, aqui é a parte de baixo. Eu vou começar a costurar aqui, aqui e aqui. Aqui embaixo, eu vou deixar ele totalmente aberto, porque depois eu faço o acabamento em viés. Fica mais fácil. Então, bora lá. Estamos acabando. Ó, inicio com o nó. Ó, inicio com o nó. Pé de máquina, hein? Ó, e finalizo com o nó. E agora, gente, eu vou dar uma dica super preciosa. Se você não finalmente for rebater uma costura nessa lateral, aqui, ó, aqui e aqui, você deixa o zíper grande aqui dentro. Porque se você cortar rente, a hora que você virar o zíper aqui, não há Cristo que passe uma máquina aqui, porque ela fica erguida, tá? Então, se você for rebater costura no final, deixa o zíper comprido, que venha mais ou menos até aqui. Porque daí, aqui, você consegue assentar, pode bater um martelinho. E na hora que você for costurar, não fica aquela ponta erguida. Ok? Então, na hora que você for costurar, ó, vamos supor, ah, Estela, eu vou rebater a costura. Então, você vem aqui, ó, tira o excesso de plástico. Tira o excesso do plástico. E o zíper, você deixa ele maior. Vou mostrar pra vocês. Ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? Tirei o plástico e o zíper deixei maior. Porque a hora que eu desvirar, ele vai virar no total. Não precisa ser tão grande que nem tá. Mas pode deixar ele mais ou menos assim, ó. Ó, de uns dois dedos a três. Tá bom? Eu não vou rebater costura, então, eu posso fazer a limpeza rentezinha. Que não vai, não vai me dar problema. Aí, você vai falar, Estela, mas o zíper não pode desfiar? Pode, você pode dar uma queimadinha aqui, ó. Esse tipo de peça, eu não gosto de rebater costura. Ela não precisa. Então, gente, pra qualquer tipo de peça que você for rebater costura no final, você sempre deixa o zíper um pedaço pra ele poder virar pra dentro e você não ter dificuldade em rebater a costura. Pronto. Ok? Então, agora, vamos desvirar a peça e dar o acabamento no final, ó. Então, eu venho aqui, ponho a mão aqui, ó. Puxo, o plástico lhe dá uma certa, né, uma certa segurada, ó. Você vem com cuidado pra não rasgar. E por isso que eu gosto de deixar essa parte embaixo total, aberta. Quem não quiser, pode deixar só uma abertura, depois vira e fecha. Mas eu acho que fica bonito o acabamento de viés ali embaixo. Ó, vem aqui com cuidado, empurra o canto. Com cuidado, empurra outro canto. Uma vez eu recebi um pito de uma seguidora. Onde já se viu colocar a tesoura pra empurrar o canto, pode rasgar. Claro que pode rasgar se você não tiver cuidado, né? Eu nunca rasguei e sempre empurrei com a tesoura. Ó. Aí você alinha todo mundo, estica a peça, ó. Quem for rebater a costura, já faça isso. Aí aqui embaixo, ó, antes da gente colocar o viés, você dá uma esticadinha. E pelo lado da manta, você passa uma costurinha bem na pontinha, só pra segurar. E às vezes até tirar um excesso que fica, ó. Certo? E eu fico aqui um excessinho, ó. Porque às vezes na hora de costurar uma parte corre, né? E agora vamos fazer o acabamento em viés. Vem aqui, ó. Corto o viés maior pros dois lados, pra poder fazer o acabamento. Venho de baixo. E é assim, ó. Abro meu viés. Aqui na pontinha eu faço uma dobrinha, ó. Dobrei pra dentro. Venho costurando e aqui eu dobro pra dentro também. Ó, costurando na marquinha, tá? Meu viés, todos os meus viés, gente, eu faço assim. Eu abro ele e costuro na marquinha. Ó, e aqui no final eu dobro ele pra dentro também. Que daí já fica o acabamento na lateral. Ó, dobrado pra dentro, ó. Agora eu viro do meu lado direito e dou o acabamento final. Certo? Gente, ó. Trinta e poucos, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco. Vamos pôr trinta e cinco? Trinta e cinco minutos você faz essa peça. Às vezes você faz até mais rápido. Porque aqui eu fiquei falando, 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 né? Agora eu faço o acabamento bonitinho. Gente, faça essa peça. Essa peça, ela é vendável. Aí você vai falar, Estela, por quanto que eu posso vender essa peça? Gente, é difícil de eu falar valores pra vocês. Por quê? Cada região é um preço de material. Então, eu não posso falar pra vocês o valor da minha peça, né? Mas assim, eu vendo na loja a setenta reais. Tá? Então, lá na minha loja eu vendo a setenta reais. Certo? E tá pronta a peça. Deixa eu ver aqui vocês. Ó. Então, aqui em cima, ó. Eu coloquei esse S aqui, ó. Tá vendo? Você pode pôr um mosquetão, uma argola, o que você quiser. E aí, ó, gente. Abriu aqui, ó. Você vai colocar produto. Ó, não vai passar daqui. Abriu aqui, você vai colocar produto. Também não vai passar daqui. E aqui, a mesma coisa. Tá? Vai ficar lá pendurada no seu banheiro. Vai pôr na mala, ó. Dobra. E dobra. Vai guardar dentro da sua mala. Olha que estampa linda. Gente, nós temos no site várias estampas pra quem quiser comprar nessa medida do trinta por sessenta, tá? Vai só no tecido. Quem quiser no Nylon 600, aí tem que me chamar no particular, que eu faço também no Nylon 600, aí não precisa pôr manta. Mas nós temos, olha, fora de brincadeira, acho que umas sessenta estampas. Então, quem quiser comprar esse tecido, pode tá comprando lá no nosso site, ok? Quero deixar aqui um beijo pra vocês e dizer que na próxima semana nós vamos ter mais uma peça de necessaire viagem. O que que são as necessárias viagens? São as peças do qual a pessoa vai levar pra uma viagem, né? Ela vai utilizar um porta-remédio pra viagem, um kit lencinho pra viagem. Então, se você tiver ideias aí e quiser mandar aqui pra mim, tá? Lá no meu Instagram, que é estelajunqueirajaros. Ou deixar aí mensagem aqui no YouTube, nós vamos estar atendendo vocês, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. Tchau.